quebrarem de agra! Lucas! Começou! Tá com certeza! Me expulsas! Como assim? Seguinte, gente, eu sou o Rafael Rocha. E eu sou o Lucas. Essa é a Giovana. E Rafael, vamos lá, porque eu tenho uma encomenda às 9 horas. Tá, Lucas. Lucas, eu te chamei aqui e junto com a minha irmã. Irmã, nós temos um plano, não temos? Não, eu não sei. Ai, mas como você esqueceu, eu te falei antes da gente vir pra cá, pra casa da família Rocha. Você me falou? Contextualizando, gente. A gente tá aqui na casa da família Rocha e não tem ninguém aqui. Porque a minha Dinda tá no quarto fazendo maquiagem, sei lá o que ela tá fazendo. Isso aí. E o meu Dindo tá bem ali no escritório, olha. Isso mesmo. Pra quem tá por aqui, deixa eu dar uma olhada. Porque se ele não pode escutar, cadê ele tá aqui? Ele tá ali trabalhando. A gente vai deixar essa porta aqui fechada. Fechado, 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 fechado. Porque ele não pode escutar o nosso plano. Lucas, todo mundo sabe que a sua mãe, ela é bem criteriosa em relação à casa. Ela não deixa a gente bagunçar nada. Isso tá certo, né? A casa tem que se manter limpa, todo mundo tem que ajudar. Olha, se ela tivesse... Se a minha Dinda tivesse vendo isso aí... Olha só. Esse é exatamente o propósito do vídeo de hoje. No vídeo de hoje nós iremos... Da casa, na frente da sua mãe. E você acha que ela vai ficar irritada? Não. Eu acho que ela vai ser na frente dela. Porque aqui nessa parede tem as regras da mamãe. As regras da mamãe proibido. E aqui tem tudo. E nós vamos tirar essa lista aqui. Mas olha só, Lucas. Não, não, não. Olha só. A minha ideia é pegar essa lista. Tira, tira, tira. Mas a gente... Não, calma. A gente tem que decidir quem vai fazer cada coisa. Deixa a lista para a mesa que a gente vai decidir. Mas a gente não pode deixar sem lista ali. Porque senão a sua mãe vai vir, vai brigar com a gente. E ela vai perceber a trollagem antes de fazer. Então eu acho que vai ser melhor, gente. A gente fazer uma lista falsa pra colar ali, entendeu? Mas o problema é que... As folhas de papel ficam aonde, Lucas? É lá no escritório. E quem que tá lá? O meu pai. Olha só. Calma, calma. O pai é de Lucas. Lucas, você vai ter que ir lá convencer ele a dar a folha. Eu vou lá e falo. A gente quer desenhar. Aí eu vou deixar, né? Ah, não sei porque ele... Vamos lá. Lucas, você tem que convencer ele. Pega uma folha e uma caneta. Gente, estamos chegando aqui no escritório, Lucas. Ele é o seu pai. É o seu papel. Tentar enganar ele. E a minha irmã, vamos ficar aqui no cantinho. Que bom que você veio me visitar aqui. Isso é muito estranho, né? O Lucas quase nunca vim aqui ver ele. Então, você pode mudar o papel pra eu desenhar? O papel em branco? Ó, e uma caneta? Mas pra quê? Ele tá perguntando. Isso eu não quero te contar. Isso, desenhar. Quer só desenhar? Vai durar bastante tempo. Ai, não vou. Mas isso aqui é uma folha normal, papel sulfite? O meu filho tá fazendo muita pergunta. Eu tô preocupado. Mas essa folha tem que ser novinha? Não, é só dar uma folha. Uma folha só. Não precisa te perguntar tanto. Você que eu daria? Essa daqui? Mas essa aqui eu ia usar agora. Não, cadê? Pegar outra folha. Ih, mano, eu acho que é melhor você ir lá pegar. Pegar lá. Tenta pegar. Tá, tá bom. Você pedindo assim... Ah, não. Ele deixou, ele deixou. Ele vai precisar. Pronto, pegou a folha. Isso. Lucas pegou a caneta. Vem, vem, vem. Lucas, vem, vem, vem. Vem cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Pronto. Deixa eu fechar. Pronto. Conseguimos uma folha. E agora nós temos que forjar esse papel. Escreve aí. Regras. Mas isso aqui a gente pode mudar um pouquinho, né? Regras muito legais. Escreve aí, irmã. Seguinte, gente. Eu já terminei as regras fakes que a gente vai deixar na parede. Eu escrevi. Regras legais. Primeira regra. Sujar tudo. Essa é a primeira regra. E a segunda é fazer o que quiser. Essa é a melhor de todas. Mas agora as melhores. As duas últimas regras é deixar o like e se inscrever. E isso é pra quem fazer, Lucas? Vocês aí, Ricardo. Exatamente. Agora, nesse momento, nós iremos dar cinco segundos pra todo mundo deixar o like, se inscrever. E quem já foi inscrito, deixar um comentário. O seu emoji favorito. Em três, dois, um, e... Cinco, quatro, três, dois, um. E aí, pessoal? Já conseguiram deixar o like, se inscrever e comentar? Mas agora vamos continuar. Agora a gente tem que dar um jeito de botar isso na parede. Lucas, você sabe a gente tem durex aqui na sua casa? É... Não. Isso não é o problema, porque eu sei, eu já planejei tudo. E eu sei que aqui nesse armário deve ter. Eu espero que tenha. Espero que tenha. Cadê? Só tem o sapato. Achou. Lucas, pega um pedaço aí e vamos colar na parede. Essas regras daqui são muito boas. É, são bem melhores essas regras do que as antigas, né? Essas são mais legais que eu... Lucas. Ai, pera aí. Minha irmã, resolve isso aí. Pronto, gente. É a minha irmã. Foi um pouquinho mais inteligente. Mas agora nós temos que fazer uma tarefa bem mais legal. Nossa, mas essa tarefa que é muito difícil, olha... Não, agora... Não, Lucas, Lucas, não. Calma, você tem que ver ainda pra poder trolar a sua mãe. Como é que você vai saber... Aí, abre aqui, irmã. Agora nós vamos decidir quem vai quebrar qual regra. Vamos lá, porque nós temos várias regras pra quebrar. A primeira é entrar de sapato. Eu quero quebrar essa. Eu vou entrar de sapato. Tá, eu vou quebrar. Ó, tá, Rafael. Agora a próxima. Mexer na lava-louça. Ela não gosta de mexer. A lava-louça é a máquina nova dessa ali, ó. É a nova da cozinha e ela não gosta que mexa. Pronto, mexer na lava-louça agora. Colocar o pé no sofá, ok? Eu, 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 eu. Lucas, você vem? Lucas, tá... Pelo visto, o Lucas tá gostando desse vídeo, né? Lucas, tá quebrando todas as regras. Agora a próxima. Deixar a porta aberta, ela não gosta. Deixar a toalha na cama. Vai, Juma. Agora vamos começar a quebrá-las. Gente, chegou o melhor momento do vídeo. Agora é hora de quebrar as regras. Muito bem. Lucas, eu preciso que você bote o pé no sofá. Vai lá. E agora eu vou fazer uma corinzinha. Eu vou acabar com a última volta de café. Deixa eu pegar essa chiquinha aqui. E vou pegar café. Espero que tenha. Vamos ver se deixou. Gente, é o café que ela deixou pro finalzinho, né? Pra ela tomar depois. Mas eu vou acabar com tudo. Gente, tá acabando agora. Tá acabando. Acabou, acabou. Tô apertando aqui com tudo. E não tá subindo. E eu vou pegar esse último cafezinho. Irmã, me ajuda aqui. Abra essa geladeira. Porque eu vou guardar na geladeira, né? Se ela quiser depois ela bebe. Mas vai tá gelado. Pronto, deixei aqui. Acabou com o último café. Lembra que ela falou que fez o café que nem era pra ninguém mexer? Ela vai chegar aqui na cozinha e vai querer, mas não vai ter. E esse bolo também. Eu vou pegar esse pedaço. E vou pôr na geladeira também, ó. Cadê, cadê? Eu vou botar aqui em cima do café, assim. Assim, assim. Pronto, perfeito. Deixei guardado. E agora, irmã, você precisa de mexer nas maquiagens dela. Olha só. Eu vou lá chamar ela pra ela vir pra sala. E quando ela passar, irmã, você passa por trás dela e vai lá mexer nas maquiagens. Lucas, continua aí porque a sua mãe tá vindo. Ela tem que ver você nesse estado. Irmã, vamos indo comigo porque eu vou lá chamar ela. E você tem que passar por trás e ir pro quarto dela, viu? Será que tem como a gente entrar no quarto da minha Dinda? Sim, ó. Oi, Dinda. É, 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 tudo bem? Lucas tá te chamando, né? Olha só. É, você tem que ir lá na sala agora. Corre. Não me pergunta por quê, tá? Você tá indo pro meu quarto? Não, mãe. Você tá indo pro quarto do Manu. É, eu vou pro quarto do Manu. Vai lá na sala correndo, tá? Ih, manda-se a fuma no quarto da minha Dinda. Vamos, 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 vamos. Lucas, o que você tá fazendo com o meu sofá? Vem, sai agora, menina. Fica, tá caindo. É, vai no meu. Não pode pular no meu sofá. Não, mãe. Vem aqui. Não, mãe, vem aqui, ó. Ô, Lucas, tá tudo no chão. Tá tudo nisso, papai. O que que foi? Olha as regras. Regras legais. Sujar tudo? Fazer o que quiser. Deixar like, tudo bem? Se inscrever. Olha, eu concordo com essas duas últimas. Deixar like e se inscrever. Agora sujar tudo e fazer o que quiser. Você não pode fazer isso, não. Desce a legula. Nada disso. Você falou que se tiver qualquer regra ali, a gente tinha que espetar. Então, eu vou espetar as regras. Sabe o que eu faço com essas regras? Não. É isso aqui que eu faço? Pode arrumar tudo. Eu não quero ver essa bagunça aqui, não. Eu vou tomar um café e vou comer um bobo. Onde já se viu? Fazer bagunça, sujar tudo. Eu vou tomar meu cafezinho. Que é isso que me deixa tranquila. Meu café. Cadê as minhas xícaras? Não tem nenhuma xícara aqui dentro. Eu não acredito nisso. Tá tudo sujo aqui. Quem foi que bebeu meu café? Não acredito nisso. Eu tenho que lavar ainda a minha xícara. Estava toda lavadinha, guardadinha. E alguém mexeu no meu café. Mas isso não importa agora. Porque agora eu vou tomar o meu cafezinho. Ué? Cadê o café? Não tem café. Eu não acredito nisso. Eu não vou comer o meu bolo agora. Porque o meu bolo estava denuncioso. Cadê o meu bolo? Luca, Giovana, Rafael. Cadê vocês? E aí, irmã? Você vai passar coco da maquiagem da minha tinta. E eu só quero ver a reação dela quando ela chegar. E aí? Tá passando? Isso aí, irmã. Tá ficando muito bom. A minha tinta vai adorar ver essa cena. E a gente aproveitou e deu uma pequena bagunçada no quarto também, né? Aproveitou, né? A cama se deixou assim. Botou mais roupas aqui. Jogamos fada no chão. Deixamos as portas abertas. E minha irmã está se maquiando. Ela já está vindo. Se esconde. Se esconde. O que a gente faz? Vou me esconder aqui. Vou me esconder. Vou me esconder. Não adianta se esconder no meu guarda-roupa. Oi, Dinda. Como que eu explico isso? Acho que deu ruim, gente. E agora... Que bagunça é essa, Giovana? Ah, então, acontece que a gente estava só limpando. Tava muito bagunçada. Tá tudo susto aqui nesse quarto. Não, quando a gente chegou, a gente chegou aqui, tava pior. A gente tá arrumando. Desculpa! Meu quarto tá todo bagunçado, Rafael. É, é. Leva a Giovana agora pra sua casa. E aproveita, leva a Giovana agora pra sua casa. Eu não quero você, não. O que? Vamos passar a casa toda aqui. Como assim? Tá muito bagunçado. Não, 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 não. Vocês estão expulsos da minha casa. A gente vai ter que ir embora. Tchau. Infelizmente, essa hotelagem deu errado. E dá janta pra ele, tá? Porque não comeu ainda. Janta? Tá bom, Dinda, mas você não perdoa, gente. A gente estava arrumando a casa. Não, não. A minha casa estava arrumadinha. Vocês bagunçaram tudo. Tchau. Gente, não era pra ter feito isso. Meu amor, que gente... Rafael, foi tudo sua culpa. Você que deu essa ideia. Agora nós estamos sem casa. Só temos nós três e essas duas bicicletas. Tchau.